Disciplina, perseverança e autoestima são alguns dos pontos trabalhados na dança. O Viva Barueri de hoje vai conhecer o núcleo de dança da Secretaria de Cultura e Turismo. E você que tá aí, vem comigo! O núcleo de dança da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri conta atualmente com 85 alunos de 7 a 14 anos. Ariane, que é a diretora do núcleo, conta pra gente como que é esse serviço que o núcleo oferece. Então, o núcleo é um serviço que veio complementar as aulas de dança na cidade, porque nós já tínhamos as oficinas. E o núcleo de dança é um curso de formação artística. Nós já tivemos vários prêmios, ganhos nos festivais. Passamos esse ano com três coreografias pro Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival da América Latina. Então, graças a Deus, o trabalho tá evoluindo bastante. É uma dedicação muito grande, porque é um trabalho muito sério, muito rigoroso, que exige muita disciplina. E os pais também participam, apoiando bastante os professores que se dedicam todos os dias nas aulas. Seis, sete, oito, e deixa, vem, trocou! Mais uma vez, chega a segunda! A Júlia tem 11 anos e dança desde os três. Como é que tá sendo essa experiência pra você? Tá sendo uma experiência nova pra mim, entrar no núcleo. Eu tô me divertindo muito. É puxado, mas eu adoro. Existem pessoas que fazem do balé uma missão de vida. Uma delas é a Sofia, que inclusive já representou a cidade de Barueri em vários festivais. Como é que é essa sua vida de bailarina? Bom, então eu tô no núcleo desde que começou, fazem dois anos. Sou solista do núcleo, então eu represento o núcleo com os solos, tanto livre como os de repertório. É bem dura, é difícil, a gente ensaia muito. Eu passo a maior parte do meu dia ensaiando ou fazendo alguma coisa relacionada à dança. Então, é tudo pra mim. O Viva Barueri de hoje mostrou pra vocês o núcleo de dança da Secretaria de Cultura e Turismo. A gente fica por aqui. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!